É daí, Ilha Terceira, que cumprimentos venho levar. E hoje, aqui na beira, à vossa beira venho cantar. Neste espaço que oculto, Salvo desta maneira, Que está na sede do grupo etnográfico da beira. Já que vós aqui me dás, Também quero desde já, Ao grupo etnográfico da pedravas, Pela sede que aqui está. Quarenta anos a bailar, Na cultura açoriana, Quarenta goças, No altar, Da Nossa Senhora Santana. Quarenta anos já está prometido, Porque os parabéns, Há pouco eu dava, Há quarenta eu ainda, Não tinha nascido, E a beira, Já trabalhava. Este grupo, Foi fundado, Nos tempos, De antigamente, E é lindo, Ver um passado, Sempre vivo, No Brasil. Muito obrigado. O grupo está no ativo, E é uma gente segura, Que ainda, Hoje mantém vivo, O que é a nossa cultura. Como sabem, Os tempos correm, E alguns chegam ao fim, Uns noscem, E outros morrem, Mas a vida é mesmo assim. Desde o topo, O povo é dos olhos, Ou seja em qualquer canto, As modas regionais, Dançadas pelo Espírito Santo. O bailar é uma arte, Vê, senhoras e senhores, E esta arte, Faz parte, Da cultura, Dos ações, Mas, Bruno, Hás de lembrar, Quando me, Minha voz levante, O grupo não, É só bailar, Há quem toque, Há quem cante, Mas eu agora, Comecei, Há várias minhas, Regalinhas, Ainda, Não acabei, Se era isso, No português. Mas este, Bruno Oliveira, É grande, Como este dom, É bom, Feio, Nú, Nos, Nortes, Para a beira, Ele é que sabe, O que é bom. Há gente, Para cantar, E para procurar, Podem vir, E tu hoje, Vás bailar, A chamarrita, Carita, sangue, carita Mas eu não caio em aflição Por isso canta Oliveira Porque bailes é o que te dá Quando vais cantar na cena Calma, calma Aqui na banheira Calma, calma Amigo em um Já levei bailes Na terceira Mas nunca fui Nenhum tecido Me escuta Oh povo meu O Bruno vai sempre Por um caminho Nunca levou Um bairro meio O que ele vai Aquece Aquece Faz que vem Devagarinho Faz que tens Que ele é Que ele é Mamãe É Firmável Bairro sozinho Não vejo O que ele é Aquece O que ele é Aquece O que ele é Amigo Chama-lhe Paula E ela vai lá Guilhar Montinho Ela sabe Vai bailar Bailar Tira as modas Do baú E também sabe Bem cantar E talvez Melhor Foi-lhe a Paula Sequeira Que chamou Na ocasião Pelo Vasco da Miel da Terceira E eu pus-me logo A disposição Aos meses Que já Não posso Pelos Polcos Da Radoria Até já Nem sei se Faço Esse povo O que fazia Mas Eu te Posso Confirmar Oh Grande Bruno Oliveira Que as cantorias Curtidão a chorar Lá na Minha Ilha Terceira Outros tempos Hoje em dia Eu nunca vi coisas bestas E a Maldita Pandemia Estragou Todas Nossas festas Na Terceira Disse no momento Oportuno Que Vinha Cantar Neste espaço E disseram-se E disseram-se Vires O Bruno Entrega-lhe Um abraço Traz-se já Braços Pra cá E E Eu Recebo Por Por E Quando Voltares Pra lá Levas A Braços Também Lá Os Amigos Tanto Brilham Porque Deram-te De Oferdas Disseram Quando Quiseres Ir A Nossa Ilha Tenho Freias Portas Aventas Agora Agora Não Se Pode Entrar Em São Miguel Ou Na Terceira Mas Quando Tudo Passar Há De Outra Maneira Quando Foi O O Oliveira De Novamente A Minha Ir A Cantar Quando O Avião Aterrar Na Terceira Atira Um foguete Para o ar Eu Anora Vou Brincar Com Essa Cantiga Tua Atira foguetes Para o ar E Tu sais logo A lua Não sou grande como chão lua nem nem nada que se pareça que se pareça mas eu só te saio para a lua quando tiver a tua cabeça também queres ser engraçado Também queres ser engraçado as barradas que tu Já que é isso o teu destino Diz malabro no oliveira se o teu ferro é do alfarino ou do albino da receita O ferro Ninguém me deu Na Serena Tua treceira O ferro que tenho em meu é do bruno Coas lá na minha terra e até dá-se alegria quando o Sérgio fizer a sua ferra onde tiver a sua ganaderia Não sou correiro Não entero Não sou Já tais o feno das garotas Se ei assim vou comprar Contigo, grupo, amigo É sempre um bojo alegrar Quem está debaixo deste abrigo E é sempre um prazer cantar Bruno Oliveira contigo Já estás mais a tomar Ao pé do Bruno Oliveira Vinhas meio desencanhado Mas já cantas outra maneira Que é para não ir esperado Ves um jovem pra trás Eu já canto sangue de lombra E porquê? Vou-lhe explicar O Vasco é Deu lado não chora Nem nunca vai chorar Simplesmente Já está na obra E o doido E se deitar O serão Não está completo Ainda não Vamos embora Deixa-te ficar Aí quieto Pelo menos mais Um quarto de horas Mas vejo que Já estás inquieto Para sair e ver Ainda não Não vim para Para o estudo Iros brincar Quero fazer a coisa Mais bonita Mas já que queres continuar O Vasco Aqui não me sinta Se precisares de alguém Para te ganhear Para te ganhear Mas já lhe o churro Disseste coisas Importantes Importantes Mas não me Viro para lá Obrigado Aos habitantes Que nos achuvam Porto Porto E obrigado Aos imigrantes Da América e Carnaval O imigrante Que é E um cravo Que do meio Panto eu lanço E ninguém A que eu travo Que todos Que todos tenham Tido Um descanso Mas o Toiro Que vinha Rato Talvez Já vi Com mais Amor A estes Amor Eu apenas Quis dizer Eu apenas quis dizer Aquilo que não disseste Porque é bom agradecer E não haja quem propeste Apenas estou a fazer Aquilo que não fizeste Então vá-nos Oliveira Para-te dar a satisfação A este rupo e a toda a beira Que manhou no coração Eu vou ir à ilha terceira Mas fico à nossa exposição É lindo saber receber Ensinaram-me os meus avós Como a língua agradecer Sem ter termuras na voz Não nos podíamos esquecer De quem não se esquece de nós Na beira não há quem se quente Não há quem fique à casa Mas o Vasco agra-de ser se compromete Para fazer bem minha falaça Agradecer ao Sérgio e à Violete Por me abrirem sempre Por me abrirem sempre Sua casa Eu já me vou despedindo Eu já me vou despedindo E olho para ti sorrindo Porque sei que és meu amigo Obrigado por teres vindo Eu já me vou despedindo Eu já me vou despedindo Eu já me vou despedindo Mas me despedindo Mas me despeço Da festa bufana E de quem esteve cá Com alegria E que a senhora pura de Santana Fique em vossa companhia Adeus solteiros e casais Pai ou mãe, filho ou filha Ainda vos digo longe Há quem a minha frente brilha Desde o topo aos dos olhos Somos todos da mesma hora Aplausos Aplausos